Fala galera, começando aqui mais um vídeo, fazendo um novo trecho aí do mapa sul Paraná, o trecho começa bem aqui, e essa rotatória aqui já tinha né, mas lá pra frente não tinha, você virava aqui a esquerda, então mostra aqui ó, tá vendo, já tinha esse trecho, você vinha aqui e você seguia pra Campo Largo, se não me engano, então Balsa Nova né, foi da ultima atualização da anterior dessa né, então agora a gente vai levar até a Gerdau em Araucária, aí tem a Gerdau de Araucária e tem a cidadezinha de Araucária, que tem essa CSN aqui que é bem grande, a gente passou em frente no outro vídeo que eu fiz aí, então vamo lá, o trecho aqui é bastante grande hein, vamo lá ver o que que tem aí, levar essa carga de tiro até a Gerdau lá, bora, uma merceda aqui, derrota Brasil hein, a merceda ele só tá ruim, pra quem joga um teclado hein, pra quem joga um teclado ele demora a girar aqui, mesmo você aumentando a sensibilidade, não funciona, então o que ta quebrando é isso, o meu G27 parou de funcionar os pedais, eu ainda não consertei né, aqui vai isso aí você pode também que tu ca... eu posso que received... ahy... ahy... aqui vem rápido né isso aí que digo, isso aí é que tá baixinho também sim Jonathan Essa lagoa aí também ficaram bem top em Sul Paraná Então tem essas fazendinhas aí mas não são funcionais E tem uma empresa funcional Pode pegar lá cargas Tá computado aí É mal aí Brás Essa merceda é ruim de virar aí As árvores estão flutuando Falta da... tem uns bugs Que o Brás vai ser corrigido aí pelo idiota Vai ser um mano aí top em essa derrota mas... Eu achei um pouco pesado Bem pesada e tá com esse probleminha de pra quem joga no teclado né, galera aí que joga no teclado. Já ouvi muitos comentar sobre isso né. Não deixa de ser um carro top, é bem cheio de bala. O trecho aí do seu Paraná também é show de bola né, apesar dos poucos bulls que tem, em breve vai ser corrigido. Olha o mapa aí que tem show de bola. Não tem praticamente nada de coisa para ônibus né. Agora eu curto mais bulls aí né. Eu acho que o ladinho de barra aqui, será que funciona? Funciona? Vamos lá. 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 Aqui também está funcionando. Você vira um pouquinho e ela não volta não, ela vai direto, é um esquisito. Ela gira, mas para você voltar é demorado. Mesmo que você esteja aumentando a sensibilidade, não funciona. Está retorno ai. Vamos andar muito volado e a gente está pesado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha aí, esse trecho aí de uma atualização, um trechinho bom aí para a galera que tinha uma viagem no top a É amém é é Não, 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 não. Não, 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 não. Só no mapa Sul Paraná. Segundo vídeo aí. Fui com duas cidades né. Eu já gravei o vídeo anterior, da primeira cidade, contender, contander, sei lá, mas mais ou menos isso, contender eu acho, eu já gravei lá, então era também pra eu esqueci de lembrar que a cidade é sonora, eu acho, sei lá, a galera é o caminhão aí, chegando nessas curvas, andando devagar, tudo agora, meu Deus, deixa eu descer uma ladeira, desce um grenado devagarzinho, pra não esquentar os freios, tá bravo aí nesses acontecimentos aí, pra gente ver mais tragédia, e também atrapassando, batendo em frente com outros órgãos, estarão na exposição. lá, tem um salário. Tem um salário. Esse cara vai, vai bater de frente pro outro também. Tá carregado é só ter calma, ter calma. A verdade a gente vale mais que a peça, né? Esse viletão tá top, hein? Algumas perguntam porque eu não jogo muito com caminhão, né? Eu falo pra galera porque o público é mais que o de ônibus, mas eu curto caminhão também. Eu gosto muito de busão também, né? Eu prefiro busão, mas eu gosto também, tanto que eu tenho vários caminhão comprado aí. Deixa o viletão um pouco alto pra galera curtir também o roco, né? Eu gosto também, rebaixado, arqueado. A atração não vê o sitezinho aqui, né? O site dentro do meu povo, né? Deixar para a China do meu mundo. Tão que eu viro! Fórum no meu março. Fórum no meu março. A 19 Миélia. Fórum no meu março! Fórum no meu março. Fórum no meu março. Fórum no meu março. Fórum no meu março. E aí Então pra mim o mapa tá... Tá show aí, né? Ó Essa alimentação é típica da região Bem parecido com aquele lado Lá do Paraná mesmo, né? Que é o alto-banda É Eu dirijo mal não, rapaz Essa merced aqui Tá com esse problema aí E Você gira Ela gira legal Mas pra voltar Ela não volta rápido É demorada Não adianta configurar Pra sensibilidade ficar maior Não adianta Tá botei no máximo e fica a mesma coisa Acho que ela foi feita só pra Volante, né? É Falei Como eu falei Com meus queridos Meu G87 Os pedais parados de funcionar E aqui no Rio Não achei nenhum lugar que conserta Mas vou ter que mandar pra São Paulo ainda Gastar um dinheiro pra mandar E outro dinheiro ainda pra consertar E tá Fogo Eu tô fazendo umas coisas aqui no caso Eu tô fazendo umas coisas aqui no caso Eu tô fazendo de obra E agora é o momento de achitar com isso Tô esperando mais um pouco Tô esperando mais um pouco Tô esperando mais um pouco A gente tem família, né? A família é o primeiro lugar do campo A gente tem As coisas da gente quer Fica na segunda opção, né? Primeiro o bem Está da família E depois Muito bem a necessidade de atribuação da gente. Aí você indo direto tem a cidadezinha lá. E aqui você entra para a Gertal, né? Deixa eu passar delagado aqui, senão... Vai tomar os ponta de hoje. 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 Pode ser, que vai tomar os ponta de hoje. Nessa vegetação pega, hein? Ahem! A gente tem que ser fracosóficos, porque cidade deve alimentação. Agora vamos direto para aqui. Fala compadre, como é que eu faço aqui compadre. Vou para que lugar compadre Agora não deixe de curar aqui Pode ser compadre Rapaz é enorme aqui Ok Isso é grande Agora está a corrida ali É uma chupagem Como é grande Vamos ver A operação De entra A operação Por volta Espera aqui Só me informar Um rapaz, mas isso aqui é grande olha só esse carrozinho Essa é a parte de reciclagem Vou botar o novo Eles vão melhorar isso aqui O jogo Dá uma indicação para pegar essas coisas A fara que as nossas fracas Fácil Arrasada danada A fara que é a roda A fara que o jogo E aí E aí E aí E aí Caraca ficou bem embolado, muito tonto mesmo, a partitura esta amurada, acho que era lá do outro lado, eu vou pegar descarregado, então eu não falo ali em qualquer lugar aqui. Ei compadre, onde é que eu descarrego isso aqui, compadre? Ah, então eu tenho que botar o lado. Ah, está o muro aqui, estou fazendo o muro. Vamos descarregar o cheiro daqui, compadre! Olha lá, um tempão e a bicha não gira. Olha lá, meu Deus do céu. O cara do Rota tem... Conserta aí, só um giro, olha como é bom, tá? Você está dormindo aí, é bravo. Eu não tenho que se aponir. Meu Deus, olha feio da nada. Chegamos, compadre! É isso aí galera, essa foi a parte, depois a gente vai fazer outra viagem com as restantes que faltam. Valeu, tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Fui... Cozinha feia danada com a sua zona do carro. É nóis, tamo junto... É nóis, tamo junto... É nóis... E até o próximo vídeo! O que é isso?